Só estava faltando o Ela, pra fechar a linha do tempo da trindade do pop. Chamou meu anjo! Olá, internet! No dia 2 de julho, Lindsay Lohan completou 36 anos de idade. Então chegou a hora de falar desse ícone aqui no canal. Bom, a Lindsay começou sua carreira com apenas 3 anos de idade quando estreou como modelo infantil, e depois disso não parou mais. Atuou, cantou, se tornou It Girl dos anos 2000. Além de protagonizar muitas polêmicas e ser um nome recorrente nas manchetes da mídia da época. E como a gente sabe, a Lindsay teve muitos altos e baixos ao longo da vida. E hoje, eu trouxe uma linha do tempo resumida pra gente entender um pouco mais sobre a sua história. E ó, eu já quero deixar aqui o aviso de gatilho, tá? A Lindsay enfrentou muitos problemas de saúde mental e eu vou abordar alguns temas pesados durante o vídeo. Muito que bem! Agora, cata a pipoquinha e vem comigo! Lindsay D. Lohan nasceu em 2 de julho de 86, no Bronx, em Nova Iorque mas cresceu em Long Island, também em Nova Iorque. Lindsay é filha de Dina Lohan, uma ex-dansarina. E Michael Lohan, que trabalhava com compra e venda de ações em Wall Street. Michael e Dina tiveram quatro filhos, além da Lindsay, que é a mais velha. E desde a infância, a relação de Lindsay com os pais não foi nada fácil. Segundo a ABC, o seu pai começou a abusar de álcool e drogas antes mesmo de Lindsay nascer, em 1982. Ele teve vários problemas com a lei ao longo dos anos que eu vou falar melhor mais pra frente, mas só pra ter uma ideinha aqui. Ele foi preso várias vezes, sendo a primeira em 90 quando a Lindsay tinha 4 anos, por burlar o sistema de vendas de ações. Aí em 1995, quando a Lindsay tinha 9 anos Michael e Dina tiveram uma rápida separação. E nesse meio tempo, ele teve uma filha chamada Ashley, com outra mulher. E a mãe de Lindsay também enfrentou várias questões na justiça ao longo dos anos, e também foi presa. Além de tudo, a relação dos pais de Lindsay não era nada saudável com acusações de violência doméstica e estupro de Dina, muito tenso. Assim, literalmente, dá pra fazer um vídeo só sobre a relação conturbada de Lindsay com seus pais. Mas eu trouxe esses fatos pra elustrar o ambiente tóxico que a Lindsay cresceu que é um fato muito importante pra entender um pouco do seu comportamento polêmico durante a vida. E os próprios pais de Lindsay já admitiram que se sentem culpados pelo caminho turbulento que a filha trilhou. Numa entrevista ao programa Family Therapy with Dr. Jean, em 2016 os dois admitiram que Lindsay presenciou muito dos abusos quando era criança e que isso, obviamente, influenciou o que aconteceu com ela. Bem tenso tudo, né? E aí, a Lindsay começou a se tornar uma celebridade logo na infância o que impactou mais ainda tudo. Aos três anos de idade, em 89, seus pais assinaram com a Ford Modeling Agency. E segundo a People, a Lindsay fez mais de 60 comerciais além de estrelar campanhas pra marcas como Calvin Klein e Abercrombie e aparecer em revistas como a Vogue e a Ellie. E aí, a bem-sucedida carreira como modelo infantil levou a Lindsay pra TV. Aos 10 anos, em 96, ela estreou como atriz na novela Another World como Ellie Fuller, onde ela ficou por um ano. Mas tudo começou a mudar quando Lindsay estrelou o icônico filme Operação Cupido, da Disney, em 98, aos 12 anos. O filme, na verdade, é um remake, e o original é de 61. A Lindsay interpretou duas irmãs gêmeas, a Hallie Parker e a Anne James. E essa foi a sua estreia no cinema. Aí eu nem preciso dizer que esse filme foi um sucesso e se tornou um clássico, arrecadando 92 milhões de dólares em bilheteria. O filme, com certeza, foi muito marcante pra Lindsay, né. Primeiro, obviamente, porque foi o seu primeiro trabalho no cinema. E segundo, porque ela fez gêmeas. Ou seja, dois papéis assim, de cara. Numa entrevista à Vogue, em 2022, a Lindsay lembrou que o filme demorou oito meses, três semanas e dois dias pra ser filmado. O que mostra, né, o quão marcante foi o trabalho pra ela. Porque ela lembra exatamente o tempo que ficou filmando. Bom, a gente sabe que ser uma celebridade, Mirim tem o seu lado ruim, né. São incontáveis exemplos de artistas que começaram na carreira muito jovens e tiveram problemas de saúde mental ao longo dos anos. E eu já falei bastante sobre esses artistas aqui. Agora, junta tudo isso com o contexto problemático da Lindsay em casa, né. E detalhe que os outros irmãos de Lindsay e a sua mãe fizeram aparições como figurantes no filme. O que demonstra ali o grande interesse da família nessa indústria. Uma curiosidade aqui, é que em inglês, o filme se chama The Parent Trap. Que traduzindo seria armadilha dos pais, kkk, rindo de nervoso. Inclusive, nos anos seguintes, em que a Lindsay teve tretas públicas com seus pais o nome do filme foi um trocadilho usado várias vezes pelos tabloides pra noticiar ali a relação conturbada entre eles. Bom, Lindsay contou em entrevista à Rolling Stone que ficou todos aqueles meses gravando Operação Cupido fora da escola mas não contou pra ninguém. Aí, quando ela voltou, ela apenas disse pros colegas ali que tinha ido viajar com os pais. E eles só descobriram o real motivo quando o filme estreou o auge. A mãe de Lindsay, a Gina, disse em entrevista à Vanity Fair que depois da estreia de Operação Cupido ela preferiu manter a filha na escola em Long Island em vez de se mudar pra Hollywood e viver aquela vida de artista. Mas quando a Lindsay viu seus amigos atores mirins trilhando um caminho no cinema lá ela sentiu que também precisava fazer isso. E aí, eles decidiram focar mais na carreira de Lindsay. A Lindsay continuou com a Disney e além de Operação Cupido estrelou A Boneca Que Virou Gente em 2000 e seguindo as pistas em 2002. Foi logo em 2002 que Lindsay começou a entrar de cabeça ali no mundinho conturbado da celebs teen quando teve um lance com o cantor Aaron Carter o irmão do Nick Carter do Backstreet Boys. Sim, e quando começou a ficar com a Lindsay o Aaron era ex de outra estrela teen, a Hilary Duff. Quem que lembra dessa tour, gente? Segundo ele mesmo, em entrevista à NBC em 2005 ele tava namorando a Hilary há uns dois anos mas ficou meio entediado ali e decidiu conhecer a Lindsay, o auge. Aí os dois ficaram por um tempo e depois Aaron e Hilary voltaram e logo terminaram novamente porque supostamente ele traiu ela, o bafo dos teenagers. Aí treta e mais treta, mas o que marcou foi a rivalidade entre Lindsay e Hilary, que rolou por alguns anos. É aquilo, né, gente? A primeira treta com outra celebridade a gente não esquece, né? Enfim, no meio disso tudo, em 2003 a Lindsay estrelou o aclamado filme Sexta-feira Muito Louca, da Disney ao lado de Jamie Lee Curtis, outro clássico ali da Sessão da Tarde, né? Jamie e Lindsay fizeram o papel de Tess e Ana mãe e filha que trocam de corpo. A atuação delas foi super elogiada pela crítica e o filme foi um sucesso, tornando Lindsay ainda mais famosa em Hollywood. Ela ganhou seu primeiro MTV Movie Awards em 2004, pelo papel na categoria Melhor Revelação Feminina. Além de apresentar a premiação naquele ano se tornando a mais jovem artista a apresentar o prêmio aos 17 anos. Muito sucesso! E como uma boa atriz da Disney, a Lindsay se jogou na música quando cantou uma das faixas da trilha de Sexta-feira Muito Louca, a Ultimate. E bom, como eu disse, esse filme foi um divisor de águas na carreira da Lindsay porque levou ela pra um outro patamar. Se Lindsay era mais conhecida como uma atriz infantil por Operação Cupido Sexta-feira Muito Louca foi responsável por apresentar ela como o ídolo teen da geração 2000. Depois disso, Lindsay protagonizou vários blockbusters como Confissões de uma Adolescente em Crise, da Disney. E o icônico Meninas Malvadas, primeiro dela fora da Disney. Os dois filmes foram em 2004, quando Lindsay tinha ali de 17 pra 18 anos. Inclusive, tem um vídeo inteiro só falando sobre Meninas Malvadas aqui no canal com várias curiosidades de bastidores. E esse filme, apesar de ser direcionado ao público adolescente também tem bastante apelo com o público adulto. O que ajudou a Lindsay a criar uma imagem mais madura ali na indústria. Foi com Meninas Malvadas que Lindsay se consolidou e se tornou uma It Girl. A sua fama cresceu ainda mais, os paparazzi começaram a seguir ela em tudo quanto é lugar. E o interesse da mídia por ela só aumentou. De acordo com a Vanity Fair, a Tina Fey, que escreveu o filme Meninas Malvadas disse que assistia a Lindsay atuar pra entender o que era ser um ator. A moral da gata, né? E aí, a cada novo projeto, a Lindsay se tornava um rosto mais comum na mídia. E alcançava mais ainda o status de celebridade A-list. E numa entrevista à Rolling Stone em 2004 a Lindsay contou como os paparazzi a perseguiam. E até exemplificou dizendo que no dia anterior à entrevista cinco carros de paparazzi a seguiram pelas ruas. E além de ter que, mais uma vez, como em muitas entrevistas reafirmar que os seus seios não eram silicone. Sim, gente, essa pergunta era muito comum nas entrevistas da Lindsay. E os paparazzi também, né? Aquela época era o auge dos paparazzi seguindo as celebridades. Inclusive, ela contou que a sua irmã, na época com 10 anos lia as revistas de celebridade e ligava pra ela contando sobre o que tinha lido. Assim, geralmente fofoca sobre o corpo de Lindsay. Bem saudável, né, pra uma adolescente? Só que não. Enquanto isso, seu pai, o Michael Lohan se envolvia em tretas e mais tretas com a lei. Em 2004, ele foi preso por não pagar a conta de 4 mil dólares de um hotel e tava sendo investigado por ter agredido seu cunhado. A mãe de Lindsay entrou com um pedido de restrição logo após isso. E segundo a People, Michael não podia ter contado com a Dina nem com seus filhos, incluindo a Lindsay. E claro que os jornalistas perguntavam pra Lindsay sobre isso, né? Nessa mesma entrevista da Rolling Stone, ela disse que se sentia aliviada porque agora o mundo sabia que a sua família não era perfeita. Já a sua mãe, a Dina, era a manager dela na época, a agente dela ali. Enquanto esse turbilhão acontecia, a Lindsay colhia os frutos dos filmes recém lançados e se preparava pra lançar o seu primeiro álbum de estúdio. E ela também já tava gravando outro filme, tá? Só pra ilustrar aqui como ela não parava, né? Era um projeto atrás do outro. O filme, no caso, era outro que se tornou um clássico adolescente. Herbie, meu fusca turbinado, lançado em 2005. E tanta loucura teve uma consequência. Em outubro de 2004, segundo Entertainment Weekly, a Lindsay passou cinco dias no hospital por conta da exaustão, além de ter desenvolvido uma infecção nos rins. Ah, e foi em 2004 que a Lindsay fez 18 anos e começou a se tornar a party girl, que a gente lembra até hoje. Foi também quando ela assumiu seu relacionamento com o Wilmer Valderrama. Eles começaram a namorar quando a Lindsay tinha 17 anos e ele tinha 24. Mas ela só tornou o relacionamento oficial depois que fez 18 anos em julho. Mas eles terminaram em novembro daquele ano. Em dezembro de 2004, a Lindsay lançou seu primeiro álbum de estúdio, o Speak, com várias músicas escritas por ela. Numa entrevista à MTV, ela contou que se envolveu bastante na produção. Porque se ela fosse cantar, que fosse algo verdadeiro. Além disso, ela contou que tinha aprendido a tocar violão e adorava dançar. Além de gostar de cantar desde pequena. E a Lindsay frisou que ela queria focar na sua carreira musical e não apenas lançar um álbum ali e depois deixar tudo de lado. Ela não queria aquela coisa que o público pensasse, né, nas palavras dela. Que ela achava que sabia cantar só porque fazia filmes e tal. Bom, um dos singles do álbum foi a música Rumors. Que ilustrava muito bem a vida de celebridade teen que ela tava vivendo. Ela canta assim... Vocês podem, por favor, respeitar minha privacidade? Estou cansada desses rumores, estou cansada de ser seguida. Estou cansada de pessoas mentindo e dizendo que querem sobre mim. E se 2004 foi um ano e tanto pra Lindsay, 2005 não foi diferente. A vida pessoal da gata tava totalmente exposta e os tabloides comentavam sobre tudo! Pra começar, em janeiro de 2005, a mãe de Lindsay entrou com pedido de divórcio contra o pai. E claro, o caso tava ali recebendo toda uma cobertura da mídia. Em fevereiro de 2005, de acordo com a People, o Michael foi detido por dirigir bêbado e bater o carro. É só ladeira abaixo. Outro tópico bastante comentado foi a perda de peso da Lindsay. Se antes a mídia comentava ali sobre os seus seios, agora o assunto era a sua magreza. Segundo a People, a Lindsay disse à Teen Vogue, por volta de maio de 2005 que tava no processo de emagrecimento e que, comparando a várias atrizes da sua idade ela tava, na verdade, acima do peso. Olha o absurdo! Ainda em maio de 2005, a Lindsay foi apresentadora do Saturday Night Live. E o seu corpo gerou burburinho mais uma vez, porque era nítida a sua perda de peso. Vale lembrar que nessa época, as questões ali sobre o peso das celebridades mulheres principalmente, né, claro, eram tratadas na mídia de forma totalmente irresponsável e bizarra. Aliás, só esse assunto ser pauta, a gente já viu o quão doentia era essa indústria, né? Literalmente, as revistas cobriam a mudança de corpo das famosas. E várias foram vítimas dessa pressão estética absurda, incluindo a Lindsay. E aí, nisso da Lindsay começar a perder peso, a mídia começou a especular se ela tava usando drogas ou se tinha um distúrbio alimentar. As manchetes eram, sério, horríveis. Ao mesmo tempo que a magreza era romantizada as revistas questionavam se ela tinha ido muito longe pra ficar magra. Ou seja, não existia fim. Se a Lindsay emagrecia por ser vítima de um padrão e de uma pressão estética criada pela própria indústria ela começava a ser questionada sobre drogas e distúrbios por essa mesma indústria. Então assim, não tinha como ganhar, né? Fora isso, a vida amorosa de Lindsay era outra pauta recorrente. Tinham rumores dela com vários famosos, e a maioria eram caras bem mais velhos. Um dos mais lembrados foi o suposto lance com o Bruce Willis. Na época, a Lindsay tinha 18 anos, ele 49. O bapho começou quando em março de 2005 a Lindsay foi à festa de lançamento do filme Refém, protagonizado por Bruce. Aí a mídia começou a especular que eles estavam flertando durante a festa. E tudo ficou ainda mais intenso, porque o Bruce seria um dos produtores do filme Sorte no Amor, em que a Lindsay seria a protagonista que tava começando ali a ser gravado. Inclusive, quem lembra desse filme? Foi lançado em 2006 e tinha o McFly no elenco, gente, tudo! De acordo com matérias da época, os dois ali, o Bruce e a Lindsay ficaram chocados com os rumores e claro, negaram tudo. Mas eu trouxe essa informação aqui só pra mostrar como a vida da Lindsay tava sob, assim, um microscópio. Cada passinho dela era registrado e virava manchete. E aí, em maio de 2005, seu pai, de acordo com a People foi sentenciado a quatro anos de prisão por dirigir sob efeito de drogas e também por conta daquela agressão ao cunhado que eu comentei aqui. No final de maio de 2005, Lindsay se envolveu num acidente de carro com o paparazzi. Ela sofreu ferimentos leves, mas, gente eu só consigo lembrar do que aconteceu com a princesa Diana, quem que lembra? Bom, a Lindsay deu uma entrevista uma semana depois, em 1º de junho, a CBS falando que o ano tava sendo difícil e refletiu sobre como com apenas 18 anos, já tinha passado por várias coisas. Sobre os tabloides, ela disse o seguinte, eu vou até aqui ler a frase dela. Não há muito que eu possa fazer. Eu sinto que quanto mais eu me defendo, mais eles falam. Eu sou um alvo muito fácil, eu acho. Não sei por que sou tão interessante. Gente, essa frase é tão pesada, porque mostra como a Lindsay já não tinha tanta esperança ali de que a imprensa simplesmente deixasse ela em paz. Enfim, com tanta coisa acontecendo na vida pessoal a gente quase não tem espaço ali pra falar sobre a vida profissional da Lindsay, né? Mas ela também tava nos holofotes pela sua profissão. Em junho de 2005, o filme Herbie, Meu Fusca Turbinado, foi lançado e fez bastante sucesso arrecadando mais de 140 milhões em bilheteria. E lembra que eu falei aqui que em 2004 a Lindsay começou a se tornar aquela party girl que a gente lembra hoje? Muito que bem! Ela continuou sendo em 2005 e ao lado de ninguém menos que a amiga Paris Hilton. As duas eram vistas juntas sempre em festinhas, mas não por muito tempo. Porque a treta vem, mores. Mas segura aí que eu já falo. Bom, 2005 foi um ano de mais baixos do que altos pra Lindsay. E isso refletiu no seu segundo álbum de estúdio lançado em dezembro de 2005. O A Little More Personal Raw, que traduzindo seria Um Pouco Mais Pessoal Cru. Só pelo nome, já dá pra ver o intuito do álbum, né? Não só o nome, mas como o único single do disco Confessions of a Broken Heart, Daughter to Father. Que dá um tom do projeto, né? A música traduzida se chama Confissões de um Coração Partido de Filha Pra Pai. E fala exatamente sobre a relação tóxica de Lindsay e a sua família com o Michael, principalmente o seu pai. Na letra, ela canta... E é interessante como a Lindsay se permitiu ser vulnerável nessa música. O clipe, então, é totalmente simbólico. O vídeo que foi dirigido por Lindsay e conta com a participação da sua irmã, a Liana mostra uma discussão em família com o pai sendo bastante agressivo. O grande bafo é que a casa dessa família tem paredes de vidro e todo mundo consegue ver o que tá acontecendo lá dentro. É uma metáfora explícita a toda a exposição dos problemas familiares de Lindsay na mídia. Bom, em fevereiro de 2006, mais um momento marcante na vida de Lindsay. Ela deu uma entrevista reveladora pra Vanity Fair, onde admitiu sofrer de bulimia. Ela disse que já tinha feito uso de drogas e também falou sobre a sua família. Ela contou que começou a ficar obcecada por magreza logo após terminar o relacionamento com o Wilmer Valderrama. E foi quando os episódios bulímicos começaram. Lembra que ela foi no SNL no início de 2005 que as pessoas começaram a questionar sua magreza excessiva? Então, não só o público, como colegas de trabalho também. A Tina Fey, por exemplo, que escreveu Meninas Malvadas e também trabalhava no SNL disse pra Lindsay que ela tava muito magra que não ia perguntar como emagreceu tanto, mas que não gostava daquilo. Inclusive, Tina e Lorne Michaels, o criador do SNL até sentaram com a Lindsay ali pra conversar. Ela relembrou na entrevista da Vanity Fair que os dois disseram que Lindsay precisava se cuidar que se importavam com ela e que já tinham visto isso acontecer com outros artistas. Aquela empatia que é rara ali na indústria. A própria Lindsay disse que assistiu o episódio do SNL que ela apresentou e que não gostou do que viu, admitindo que realmente tava muito magra. Mas na entrevista, Lindsay contou que tava melhor e que resolveu mudar de vida depois de ter sido convidada pra fazer o filme A Última Noite, ao lado de Mary Streep, lançada em novembro de 2006. Ela desabafou ali, que finalmente sentiu que tava sendo reconhecida e valorizada como uma atriz de verdade. E o diretor do filme foi só elogios pra Lindsay, tá? Assim como a Mary Streep, que chamou ela de uma atriz incrível. Talento a gata tem, né? Isso aí não dá pra negar. Ela também admitiu que tinha usado drogas antes mas não foi muito a fundo nesse assunto, não. E aí, lembra que eu falei que ia rolar treta ali com a Paris? Muito que bem. Em maio de 2006, a Lindsay foi vista, segundo a People beijando o ex de Paris, o Stravus Niachos. Depois disso, também em maio, a Paris apareceu ao lado do herdeiro Brandon Davis. E num vídeo de paparazzi, o Brandon aparece falando super mal da Lindsay e chamando ela de pobre, usando a expressão Fire Crotch que é tipo uma zoação pra pessoas ruivas se referindo aos pelos pubianos ruivos, assim, um nível lá embaixo. Bom, a Paris tava do lado do Brandon na hora e ficou ali rindo, zoando, sem falar nada. Aí, mores, foi só tiro, porrada e bomba. Era a Lindsay falando da Paris, Paris falando da Lindsay, declarações a paparazzis, entrevistas, várias tretas que dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, comenta aí se vocês querem. Bom, tudo isso até chegar em novembro de 2006 quando Paris, Lindsay e Britney apareceram juntinhas naquela foto icônica do carro. Mas pra quem viu o vídeo que eu fiz sobre a Britney sabe que essa foto é uma farsa! E Lindsay e Paris não tinham retomado a amizade. Na verdade, o rolê era entre Britney e Paris mas a Lindsay se enfiou no carro ali, sem ser convidada. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, pra vocês entenderem o bafo todo. Mas enfim, voltando. Ainda em maio de 2006, foi lançado o filme Sorte no Amor. Mas o filme foi massacrado pela crítica e a Lindsay até recebeu uma indicação de pior atriz no Framboesa de Ouro. Ou seja, nada bom pra Lilo, né? Em julho de 2006, Lindsay foi hospitalizada novamente por conta da exaustão. Ela tava gravando o filme Ela é a Poderosa e na época, o CEO da produtora do filme mandou uma carta pra Lindsay publicada pela imprensa dizendo que sabia que as festas que Lindsay tava indo eram um real motivo da sua suposta exaustão. Isso porque um dia antes de ser hospitalizada a Lindsay foi vista por fontes numa boate. Além disso, ele chamou ela de responsável e antiprofissional já que ela sempre se atrasava pra chegar no set. Aqui marca o período em que a Lindsay começou a negligenciar suas obrigações profissionais por conta da sua vida pessoal. Em dezembro de 2006, foi divulgado que Lindsay começou a comparecer às reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Lembrando que ela só tinha 20 aninhos, tá? Bom, a Lindsay admitiu pra People que já tava comparecendo às reuniões há um ano. Ela ainda disse que não era exatamente viciada e que nem bebia quando ia pra balada, mas só em casa ali com os amigos. A razão pela qual ela ia ao Alcoólicos Anônimos era pra buscar equilíbrio, segundo a própria disse. Mas foi em 2007 que as coisas começaram a ficar mais tensas ainda. Logo em janeiro, a Lindsay se internou numa clínica de reabilitação pra, segundo ela, cuidar da sua saúde. Ela tava gravando o filme Eu Sei Quem Me Matou que teve as suas gravações adiadas. A partir daí, a Lindsay recusou filmes e foi substituída sempre mantendo o discurso de que precisava cuidar da sua saúde. E aí, em maio, a Lindsay se envolveu num acidente de carro e foi detida por estar dirigindo alcoolizada. Dois dias depois, ela se internou na reabilitação novamente após ter sido vista meio desmaiada no carro depois de uma festa. Nisso, já estavam rolando fortes indícios na mídia de que a Lindsay tava usando cocaína. E a confirmação veio em julho, quando a Lindsay foi presa por dirigir embriagada mais uma vez. E daquela vez, a polícia encontrou um pouco de cocaína no seu bolso. Aí ela pagou a fiança em 25 mil dólares e saiu em liberdade. Mas não sem usar a tornozeleira eletrônica pra monitorar o álcool no seu corpo. Em agosto, veio a terceira reabilitação. Dessa vez, com Lindsay lançando uma nota pra imprensa admitindo que era viciada em álcool e drogas e que tava buscando ajuda. E aí, olha só como as coisas são. Durante esse período na reabilitação, a Lindsay se reaproximou do seu pai. Em outubro, ela saiu da clínica ao lado dele e logo foi pro set do filme Dare to Love Me, que nunca foi lançado. Ela também cumpriu serviços comunitários e passou uma hora e meia na cadeia como pena por seus delitos. E ficou numa espécie de liberdade condicional ali, sendo vigiada pela polícia. Bom, depois de tantos baixos, Lindsay começou a buscar os altos na sua vida. Em abril de 2008, ela começou a namorar a DJ Samantha Ronson que já era sua amiga. Foi o primeiro e único relacionamento público de Lindsay com uma mulher mas ela disse, em entrevista ao The Mail, em 2013 que não se considera bissexual e nem lésbica, mas sim hétero. O relacionamento terminou em março de 2009. E em maio de 2008, ela fez a sua primeira aparição numa produção desde o filme Eu Sei Quem Me Matou, que foi na série Ugly Bat da ABC. Depois disso, ela fez algumas participações em filmes e TV e não tava mais sendo o centro ali das polêmicas. Mas em 2010, a Lindsay enfrentou novamente problemas com a lei. Ela não compareceu a alguns cursos de educação sobre álcool exigidos como pena dos seus crimes de direção alcoolizada no passado. E por isso, ela foi setenciada a passar 90 dias na cadeia. E no dia do julgamento, rolaram fotos dela chorando com o resultado da sentença. Agora sim, o melhor é que ela tava no tribunal chorando e na unha dela tava escrito Fuck You. Ela ficou só duas semanas na cadeia e saiu em agosto de 2010 e logo foi pra rehab de novo. Mas ficou pouco tempo, porque os médicos não achavam necessário uma internação mais extensa. Então em setembro, a Lindsay usou o Twitter pra admitir que falhou no teste de drogas e que tava pronta pra ser julgada no tribunal como resultado dos seus atos. Lindsay ainda completou dizendo que vício é uma doença que não acaba de um dia pro outro e que tava pronta pra enfrentar as consequências. Ela foi condenada a passar um mês na prisão mas pagou a fiança de 300 mil dólares. E aí ela foi logo de novo pra rehab, onde ficou até janeiro de 2011. Ai, lembra que ela tinha reatado a relação com o pai, né? Vai vendo! Porque em setembro, de acordo com o Radar Online a Lindsay tava tentando impedir que seu pai vendesse seu diário pra mídia. Olha o nível que esse cara chegou, sério! Enfim, depois disso ela chegou a ser presa de novo por não cumprir as regras da liberdade condicional e por supostamente roubar um colar de joalheria. Gente, ela não para. Mas ela sempre pagava fiança e não passava muito tempo na cadeia. E aí ela continuou tendo problemas com a lei, entrando e saindo das rehabs. E a sua carreira ali como atriz, que era super promissora, acabou ficando estagnada. E ela não teve mais nenhuma produção relevante. Só em 2015, ela se viu livre da liberdade condicional pela primeira vez em oito anos. Tenso. A partir daí, a Lindsay focou na sua carreira como empresária. Em 2016, ela inaugurou uma boate chamada Lohan Nightclub, em Atenas, na Grécia. Em 2018, ela inaugurou dois resorts. Um em Mykonos, chamado Lohan Beach House Mykonos. E um em Rhodes, o Lohan Beach House Rhodes, ambos na Grécia. Em janeiro de 2019, a Lindsay estrelou o reality da MTV Lindsay Lohan's Beach Club. Que mostrava os bastidores dos seus empreendimentos ali na Grécia. E ela voltou pra música também, mores! Em abril de 2020, ela lançou o seu primeiro single em 12 anos. Chamado Back To Me, e a letra é bem pessoal. Ela diz assim... É isso aí! Volta, Lindsay! Assim, tá meio no ar, você vai ter mais música. Porque ela lançou essa música, um lítico e vídeo, alguns remixes. Mas nada mais depois, então vamos aguardar. E aí, você deve estar me perguntando... E a família novo, Foquinha? Muito que bem! Eles sempre tiveram envolvidos nas tretas, e não seria diferente agora, né? Em 2021, a mãe da Lindsay, a Dina, foi presa por dirigir intoxicada. E Michael, o seu pai, foi preso por receber propina de uma clínica de reabilitação. Sim, gente. O auge, esse cara! E além disso, ele foi acusado de agredir a sua esposa, a Kate Major. De quem ele já tava separado. E com quem também, ele teve dois filhos. Não se sabe o envolvimento da Lindsay com a família hoje. Mas aparentemente, as coisas andam bem novamente pra Lilo. Ela já tá confirmada no filme Falling For Christmas, na Netflix. Que vem ainda em 2022. E é a primeira grande produção que a Lindsay vai participar em um bom tempo. E olha, eu já tava com saudades de assistir ela. Em janeiro de 2022, a Paris deu uma entrevista dizendo que a treta com a Lindsay já não existe mais. E que as duas até se falaram quando a Lindsay anunciou que tava noiva de Bader Chamas em 2021. Gente, ó, a maturidade veio, né? Nada como o tempo. A Lindsay também anunciou via Instagram que se casou com o Bader Chamas em 2022. Muito que bem! O boy é totalmente low profile, o Insta dele é trancado. A gente não tem muitos detalhes sobre o casamento também. A gente só sabe que ele é do Quiet e que ele não gosta mesmo dos holofotes. E é a melhor coisa pra Lindsay, né? Vamos falar aqui. E no post, a Lindsay disse... Você me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e encanto. Tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que este é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias. Gente, é a trindade do pop 2000 tendo novamente os dias de glória. Eu fico muito feliz. E a Britoca livre, se casando. E a Paris também superando os seus problemas ali do passado. Lindsay também aí, ó, numa fase boa. Também casada, bem mentalmente. Pronta pra fazer mais filmes. Eu fico muito feliz. Porque, ó, eu sou nostálgica dos anos 2000, tá? E é isso! Quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Da história resumida, aquele de Lindsay Lohan. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo. Compartilha pra geral. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito pra conteúdo sobre cultura pop toda semana. E deixe seu comentário, tá? Não me deixa falando sozinha, não. Então, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! Ah, e tem Linha do Tempo, da Britney, da Paris Hilton. Já faz a maratona nos 2000 aí. É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!